Eu já não sei mais o que fazer Olha, a Netflix tá acabando com a minha vida Primeiro foi a sintonia, como vocês lembram Ô, sou estudante, mano O Will tinha virado um verdadeiro malandro do condomínio Eu acho que ele pensava que era o traficante do refeitório Mas vocês acham que não poderiam piorar? Ele agora começou a assistir a essa série Cobra Kai Que que é entre nós? Quem dá um nome desse pra uma série? Será se o diretor viu uma cobra caindo e falou Tá aí, Cobra Kai Ótimo nome para uma série Pensamento bobo meu, né? Vamos voltar pro foco O Will assistiu essa série em um dia, sim Ele maratonou essa série em apenas um dia Tá na hora dele parar de ser vagabundo e ir trabalhar, né? Vai, vai, vai Vai, vai Tchau, tchau 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 Assim, eu não posso reclamar também, né? Nem tudo é ruim nessa vida Ele começou a limpar tudo O chão, a geladeira, até o teto Mas se esse treinamento tivesse parado por aí Seria outros 500, né? Não tinha hora e nem lugar pra ele querer treinar Alongamento é muito importante pra ser um cobra kai Vamos lá Pute esse pé aí Alguém viu meu chinelo? Isso está debaixo da cama Opa, peraí Tem que coçar o cabelo É fácil Eu vou pegar meu pé Se alguém te prender assim Você vai fazer, você vai fazer, hein? Peguei, peguei Como que eu solto? Como que eu solto? Ai, quebrei meu outro Esse é simples Esse é o mais simples Você coloca aqui O outro aqui Esse é mais 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 Mas assim, eu acho que o cúmulo mesmo foi quando ele quis levar a nossa filha pra essa loucura Você será uma cobrinha kai Pra isso precisamos meditar Coloca o pé aqui Meu pé tá um pouco sujo E o outro Peraí que é difícil É Deixa quieto Coloca a sua cruzada Agora vamos meditar Não é pra dormir não, é pra meditar Acorda Já que não deu certo Já que não deu certo a meditação Eu vou te ensinar um truque muito importante no Kung Fu Panda Quer dizer, no cobra kai Tira e coloca casaco Tira casaco, coloca casaco Tira casaco, coloca casaco Entendeu? Vai mexer, mas é como se você estivesse tirando casaco Firme 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 Deixa firme Eu vou te atacar Tira casaco Coloca casaco Tira casaco Coloca casaco Tira casaco Coloca casaco Tira casaco Coloca casaco Caralho Mas algo mudou E aí começou a minha preocupação Ele queria enfrentar tudo e todos Você acha que pode me encarar? Eu vou atacar sem compaixão Eu tenho até medo de você Mas é por isso que eu treinei esse tempo todo Admito que você é um grande desafio Mas como eu treinei essas cenas aleatórias aí Eu acho que eu já estou pronto Eu vou te vencer Cobra kai Nunca morre Você é traiçoeira Mentirosa Traíra Novada Muito traíra E agora o que a gente pode fazer? Você acha que pro Will sair dessa loucura Qual série ele tem que assistir? Comenta aí embaixo E falando em comentários Vamos ver o comentário em destaque desse vídeo O comentário em destaque foi do Tiesco Papai Noel macabro, hein? KKKKKKKKKKK Acho que deu um problema no teclado dele Se você quer que o seu comentário fique em destaque, meus amores, deixa aí embaixo Só não dá em cima do meu macho Porque quem vai ficar em destaque vai ser o olho roxo na sua cara Tá cruzando o saco? Eu acho que você explicou, né, gente? Já que não deu certo, a medici... Já que não deu certo, a medici... ai, desgosta isso aqui não sai? gelato